Existe uma diferença muito grande entre uma engrenagem e a máquina inteira. Tem muito empresário que chega para mim e fala o seguinte, Conrado, comprei um curso de Instagram, ou comprei um curso de Google, ou comprei um curso de vendas, e eu tenho certeza que o curso é ótimo, mas a minha pergunta é, será que é disso que você precisa? Porque quando você compra um curso de Instagram, por exemplo, tem cursos excelentes no mercado, mas você está colocando o seu foco na engrenagem, não na máquina. Um curso de Instagram não resolve um produto ruim, não resolve um vendedor que não entra em contato com um lead rápido o suficiente para não perder a venda, não resolve um processo de vendas inexistente, não resolve uma falta de clareza sobre quem é o público-alvo. Tem muitos problemas na máquina que uma engrenagem só não resolve, então você não precisa aprender sobre uma engrenagem, o que você precisa é primeiro entender a máquina, porque depois que você entende a máquina, você entende quais as engrenagens que você de fato precisa nessa máquina, para daí sim você comprar o curso de Google, de Instagram, contratar um vendedor, entender melhor seu público, mas tudo isso são engrenagens, a engrenagem errada não faz a máquina girar, e se tiver faltando engrenagem pior ainda, então existe uma diferença muito grande entre a engrenagem e a máquina, não coloca teu foco na engrenagem, coloca na máquina inteira. Se você precisa de ajuda para construir um processo de vendas estruturado, que é essa máquina de vendas aqui, fala com a gente, a gente pode te ajudar, assim como a gente tem ajudado milhares de empresas nos últimos anos. Manda uma mensagem para mim, manda inbox, manda comentário, que um dos meus consultores vai entrar em contato com você. Coloca lá, preciso de ajuda para criar o meu processo de vendas estruturado. A gente vai te ajudar.